Oi galera, aqui quem fala é o Pekka, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft, junto com a Micaela. Fala, e oi que fala, moça Micaela, junto com o Rezende. Fala, moleques de bonecas, beleza? Rezendete aqui, e bom, Pekka, como que você está hoje? Eu também. Nesse vídeo de survival games a gente está fantasiado de mulher, só que o Rezende está fantasiado de piranha. Eu pedi para o Mike fazer uma skin de mulher e tal, ele se empolgou tanto que ele me transformou nisso. Antes da parte de começar, vamos correr para trás, que a gente está aqui no survival games do Hive MC, e depois que a gente fica no lugar mais tranquilo, vamos analisar a skin de cada um. Vamos, vamos ver como que é a tragédia de cada um. Bota cebo nessas canelas que não tem pelo, vem. Minha perna está depilada. Aqui, meu cara. Que que é isso, Pekka, na moral? O cara tem um umbigo. Não, meu umbigo, galera. Eu peço atenção de todos aqui. Vocês conseguem ver esse meu umbigo aqui? Quem não consegue ver um treino aí? Vocês estão vendo que aqui dentro, cabe uma páginha. O bagulho é louco. Ai, foge, foge, galera. Nossa céu, tá vendo uma manada de gente. Eu acho que é o pessoal, que é a gente, pessoal. Eu acho que é fã. Quer ver as resendetes aqui. Eu acho que só tem homem, o cara vê três gatas, o cara fica louco. Eu acho que diz que eles querem tirar um selfie com o meu umbigo. O cara é tão grande, o que foi complicado? O umbigo do resendete tem RG, tem CP. Peguei, peguei. O Pokémon da humanidade. Eu tô organizando meu inventário aqui, resendete. Você não quer pegar essa casa não, porque você tá com uma tira. Ah, é que eu gosto de sentir o frio nas minhas coxas. Deixa eu ver o que tem aqui. Não tem nada. Eu não tô aguentando, não. Cara, tem uma tira que ele chama de shots. A ficeira do cara é mais grossa que eu fico. A gente não matou ninguém ainda, mas é o melhor vídeo que a gente tá gravando. Tá doido esse bagulho. Eu preciso de uma espada, velho. Eu achei um baú aqui, talvez tenha uma espada. Deixa eu ver. Tem um machado. Você quer um machado de madeira? Unhada. Aqui, ó. Ah, pega aqui, pega aqui. Não, não, não. Pode ficar, eu já tenho a calça. Eu tenho capacete aqui. Eu tô perdido, eu tô perdido. A gente tá num riacho congelado, perto dessa vila e tal. Isso. Será que tem algumas coisas nesse baú? Eu tenho que passar, mas eu gosto. Pelo amor de Deus. Cara, já se assou, já. Peraí, eu tô perdido. Ah, achei. Será que tem alguma coisa nessa vila gigante? Tipo, só tem a gente aqui, tem que ter algum baú. Resente, pega esses índios aqui, ó. Resente, resente. Quer dizer, resente. Eu achei um peitoral de ferro de ouro pra você. Calma aí, calma aí. Que é peitoral de ferro de ouro? De ouro, desculpa, eu confundi. Caraca. Tô vendo que ele desenha as três pães demais? Eu sou a Alex. Eu sou a Clover. Caraca, qual que é o nome da outra? Judite. Galera, eu tô aqui no meio. No meio da onde? Eu tô perdido de novo. Eu sou a perdida. Vamos se reunir, vamos se reunir. A mulher tem que ser ativação. Vamos se reunir. Achei o resente. Aqui, aqui. Cadê o pack? Cadê aquelas canelas torneadas? Terneados. Cadê? Vocês estão onde? No meio. Cima da montanha aqui. Pernambuco, cara, fazia. Aqui, pack. Me perdi de você. Ah, tá. Oi, linda. Trouxe um presente pra vocês. É, eu trouxe também. Quem, gente, você pode se tornar pra festa, tá bom? Tu sou. Presente. Olha aqui, eu tenho uma coisa pra você, recente. Aí, ó. Pronto, ó. Quantas pessoas tem vindo? Nossa, tem bastante gente vindo. Ninguém morreu. Nossa, valeu, pack. Bora. Pera, aperta, 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 tá todo mundo aí. Caraca, tem muita gente aqui. Sabeira aquela preta bela? É aquele bacabenga. Baca bela? Bacabenga. Caraca, parece... Eu tenho um sobrenome parecido com o Jerome do Beijo no Cane... Do Jeo no Caneiro. Vocês sabiam que a Pretty é a... Ai, meu Deus, tem vinte caras aqui. Nossa senhora, corre. Vai, corre. Volta, volta, volta o resírio. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sai, meu Deus, meu Deus. Mata esse cara, pelo amor deus. Pera aí, pera aí, pera aí. Não, 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 mais. Mata, 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 mata. Mata, mata, mata. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Vai, pack, mata esses dois. Não tem como. Nossa, eu morri. Não tinha como. Caraca, velho. Eles estavam com espada de pedra e estavam com peitoral. Que raiva. Então, galera, a gente tá em outra festa, né? É isso aí. É isso aí. É pra ter aquela festa. A gente trocou de servidor. Tipo, a gente não vai postar que é só aquela parte, porque mesmo que ficou engraçada, tipo, não tem ganhar. É, tem ganhar. Tem que ser ou não ganhar, mas chega perto, pelo menos, né? Galera, nós tem que representar as mulheres, né? Nós tem que representar as mulheres nesse vídeo, então a gente tem que... É, que vocês estão vendo, né? Porque, tipo, falam que a mulher é fraca, tal, mas é que vocês não estão vendo o meu tanquinho. E o umbigo dele, o umbigo do resenho. O umbigo aqui, velho. O umbigo do resenho engola o tanquinho mesmo. Tem que dar o nome do meu umbigo, tá ligado? Sim, embora potejar desmarsão. Meu Deus, cai. Pula na aba. Pula na baixão. Pula na baixão, meu Deus. Pula na baixão. Pula na baixão, moço. 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 Pula na baixão. Pula na baixa. Lá no fundão? É, meu Deus, sou Naruto. Pulei, pulei, pulei. Naruto, tá aqui. São vários, são vários, vem, 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 vem pra cá, vem pra cá. Corre, 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 corre. Meu Deus. Vai pra esse lado, vai pra esse lado, vai pro lado do posto. Caraca. O posto? O posto que usou ele pirando. Será que a gente acha o Itamar lá? Ai, sem saudades do Itamar. Grande Itamar. É, eu também, galera. Caraca, tá escuro aqui, ó. É um grupo de três pessoas aqui lá, a gente tem que tomar cuidado, hein. Sim, véi. Ai, gente, será que nesse lago tem... Cobra, tá zoando? Vamos lá. Vamos tentar, a gente tem que deixar alguma coisa, tipo, alguma espada, não sei, pra gente defender. Então, eu tenho uma espada, nossa, esse aqui é um esgoto que da hora, tipo uma cidade futurística essa aqui, né. Sim, véi, muito foda. Galera, minha intuição feminina falou que aqui tem um baú. A gente tá ferrado, porque você não é mulher, então fudeu. Caraca. Minha intuição umbigal tá falando que... A do Rezende é confeita. Tá falando que tem coisa pra cá. Se o umbigo do Rezende falou que tem coisa aqui, é que tem. É que o Minecraft não demonstra detalhes, mas é que os detalhes do meu umbigo... Meu Deus do céu. Se tivesse o mod das sombras, aí vocês iam ver o que ia acontecer. Ó, eu achei um baú aqui no fundo, ó. Achou, achou? Tem o quê? Eu não sei ainda, tipo, eu só vi ele. Vou abrir ele agora. Beleza. Ó, eu achei uma espada de ferro, um peitoral, um capacete. Ua, caraca. Mas espada de ferro não, de ouro. Caraca, eu confundo ouro com ferro toda hora. Gente, atrás. Gente, atrás, ó. Eu tô vendo se tem alguma coisa aqui, Bank. Aqui, achei. Eu tô tentando procurar vocês. Ah, achei uma espada de ouro também. Acho que tá todo mundo com espada já? Eu tô. Acho que então, tipo... Nem precisa trocar os itens, mais ou menos, né? É, a gente já tem bastante coisa. Aí você achou esse não? Não. Eu não sei se vocês viram, mas... Que susto aí. Ó, você tá vendo que tem uma construção, Rezende? Uma zona eléctrico, né? A gente tá lá no... Eu tô na construção aqui. Ah, você tá na construção. Eu tô dando um olá pra vocês aqui. Ooooooe! Oe, cento, eu tô vendo. Cover, bigos... Tá ligado, eu sou uma pessoa dentro... Eu sou uma pessoa no umbigo, cara. E essa voz que a gente tá ouvindo é um umbigo falando com a gente. É um umbigo. É isso aí. Aqui, ó, pega aí. Só com a bandeira aqui. Tem um baú ali. Ah. Peraí, não tem uma alavanca, cuidado Eita Aqui que é a festa, gente Você tá só que eu acho que é a festa É um lugar brega desse lugar Ah, esse lugar tá caído Né É mais caído que as tetas do Mike Meu Deus Ó, tem um cara ali Cadê, cadê Ali, vem, vem, vem Tem um cara, juro O cara meteu ali agora Eu tava sentindo um cheiro, velho Ali, 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 vem Peraí, peraí, bugou Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, na cachoeira Rápido, rápido, peraí Não tem nada aqui, não tem nada aqui Nossa Tô indo, mas tem uns baús aqui Tá indo Vem, vem, vem Tem que vir, tem que vir Ele tá subindo na cachoeira É que tem baús aqui, gente Tem vários baús Peraí, peraí, vamos dar uma olhada antes Calma aí, peraí Você tá high ground Não sobe, não sobe Peraí, a gente vai ter que matar esse cara Esse cara é uma ameaça Eu tô ligado Mas como que a gente vai matar ele Porque ele tá em high ground Então, tipo, ele pode derrubar a gente Galera Vocês tão indo? Eu tô indo aí Calma, tamo subindo Meu Deus, a Maria Ronita, Mike Ela tá ali do nosso lado Ela se sabe Ela é mulher agora Agora não sente o poder dela? Sim Aí, cheguei Alguém tem comida? Eu tenho algumas Mas não muitas Tem armadura, velho, armadura Você não tem Aí, só um pouquinho Aí O cara quer ficar com a roupa O cara tá com essa Uma bota de roupa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera Vamos, bora Cuidado, toma cuidado Que tá escuro aqui, então É só olhar pra sua busança Que ela aponta a direção Tá com o farol aceso Faz três quadras É uma lanterna Caraca, velho Pode subir aqui, ó Isso aqui é uma escada, né? Aqui tá meio obscuro, hein? Isso aqui é um lugar sem voltas, hein? Foi, foi Bora, bora, vamos lá Nossa, vamos torcer Pra gente não morrer Nossa, que bundão do pé Meu Deus Meu Deus Dá um tapa nessa bunda Ai, fila da mãe Deixa eu dar Ai, que chaprava, Daga Peraí, como que sobe aqui? Aê, obrigado Não, eu não consigo subir Aí, isso, consegui Ai, meu Deus, eu consigo também Ué Ferrou, peraí, peraí Vamos descer Desce um, deixa eu ficar aqui Aí Conseguiu? Ah, não tem como subir, não? Então Sabe sacanagem, né? Não tem como subir Sabe sacanagem, né, Minecraft? Isso é uma trap Isso é uma trap Conseguiu, consegui Conseguiu? Tá bugando o negócio Com mirando pra escala e pulando Ai, consegui, consegui, Rezende Consegui Ai, certeza que eu não vou conseguir Porque eu não vou Não Ai, eu consegui, consegui Consegui Cara, foi de primeira, pô É, véi Mas eu fui a primeira Aqui, ó Bora ver o caramba Que cidade bonita, né? Sim, véi Caramba, tá tendo E tem muita gente ainda, galera Nossa, tem verdade Nossa, é verdade Tem um cara que tá com um nick meio azul Será que ele é tipo um youtuber também? Pra onde a gente vai? Eu tô só seguindo Cuidado com esse negócio aqui Ó, ah não Achei que era alguém que tinha morrido Calma, deixa eu pensar Deixa eu ver pra onde que meu umbigo aponta Pra essa direção Aqui O cara tem que pensar Onde que meu umbigo aponta Sempre vai apontar pra onde ele tá olhando Mas beleza Nossa, imagina dar um totózinho na resente Pra ele cair aqui embaixo Nossa Tens aqui, ó Tens aqui, ó Alguém morreu aqui perto Sério? Sim Aqui ó, Peck Veste uma bota Com seus pés Com seus pés lindos Ok, obrigado Linda Bora observar aqui Doce floresta E essa E essa sandália da humildade Do Mike Eu acho que ele é todo meio ciclado Feito de tampa Não, o Mike tá menstruado Olha lá Ele correndo a perninha dele Sério? Ali, ó Nossa Caralho, esse é a maior vergonha pra morrer Peraí, tem como acertar Vamos dar um pulo de trampolim aqui Eu juro que eu tô sentindo que tem alguém perto, velho Eu também, mas a gente vai Tipo, aonde a gente vai encontrar alguém? Peraí, tem um baú bem ali em cima Aqui nesse capo Então, sabe o que tem como subir? Essa aqui é uma casa Essa aqui é a casa de alguém Essa aqui é a minha casa Da Alex Nossa, o pior é que as três piões de margem Tinha uma mansão, né? Uma mansão tipo essa aqui Aqui é a cama que é amarela Da Alex Nossa, é mesmo Cadê o Jerry? O Jerry deve estar dando em cima Ó, eu achei uma calça Ah, ele a gente matou Que susto, velho Eu ouvi o dano Presidente, pega essa calça aqui de cor, ó Tá atrás de você Que cor é esse batom? É o mesmo que o seu Nossa, cara Meu da Avon Comprei por cinco anos na feira Vocês falam da Avon, não Porque eu tenho familiares que trabalham Ai, meu Deus Vai Vai Peraí, eu tô morrendo agora sem ter uma pedaço de frango Não, não entre aí, Rezende Não entre nesse buraco Tá tranquilo Sem ter uma pedaço de frango pra me dar não? Frango com bacon? Não Eu não tenho comida não Olha, eu tenho um salmão cozido A gente vai morrer de fumo Sabe qual é o problema do survival games? Ah Tipo, aonde a gente vai achar item Daqui a pouco os baús vão ser... É... Peraí Meu Deus, o cara caiu do céu Aqui, o cara caiu do céu Sério? Olha aqui, olha aqui, olha aqui Verdade, Rezende, de atrás Rezende, de atrás Ele tá fudima Ele tá voando Ai, eu morri Não, mentira Ele tá voando, ele tá voando Tá voando, tá bugado Ah tá Ele vai colocar uma atendida no chão, cuidado Cuidado, peraí que você morreu Nossa senhora Nossa, peraí que você sentiu a explosão Meu Deus, sai aqui, sai aqui Vai doutor Meu Deus, eu tô com dois corações e meio Eu tô com dois corações e meio Dois homens e meio Eu tô seguindo, segue, segue, segue Meu Deus, eu não posso me envolver em combate Eu tô, hein, tô, hein, tô, hein Ah, deixa pra ela, deixa Vem, 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 vem Tô, hein, tô, hein, é que eu tô lerdo Porque eu tô sem comida Chegando aquele trampolim que a gente pulou Tô subindo umas escadas Aqui, ó, tô aqui Tô, hein, eu tô lento Ah, eu tô Cata o hangout, cata o hangout Vai matar Não, Mike, sai, corre Não, eu vou ter que voltar, vou ter que voltar Não posso mais correr Ai, senhora, sai, sai, sai Vai morrer, vai morrer Mike, eu não posso, né Meu Deus, vem pra cá, vem, vem pra mim Vem pra mim, vem pra mim Tô aqui, tô aqui, tô aqui Ele fugiu, ele fugiu Meu Deus, a gente precisa de comida Eu tô com dois corações e meio Vem, seu filho da mãe Safado Seu homem, não bate mulher, não Vem aqui, filho da mãe Vou pegar esse cara Nem que eu tenha que correr Até morrer Eu acho que provavelmente eu vou morrer daqui a pouco também Falando em morrer Certo, certo, certo Nossa, cara Não, Mike Meu Deus, meu Deus, meu Deus Garotas Matei Boa Não bate Não bate Meu Deus Meu Deus Ele tem comida, um pão, um arroz, alguma coisa Vamos achar uma espada de pedra Nossa, eu não conseguia mais correr Não, eu tô com dois corações e meio E dois corações e meio de fome e de vida Pega aqui, pega aqui Aqui, aqui E eu tenho mais um peixe aqui Você não quer, Mike? Não, não, não Eu tô susto Eu quero comer Eu quero, eu quero, eu quero Sei lá Nossa, essa foi tensa Nossa, foi tensa, né? Quase morri, velho Tem nós e mais dois Mas a gente tem um capacete de couro Você quer? Não precisa não, não gosto de mostrar na cabeleira Capacete de couro Deixa eu olhar aqui o pôr-do-sol Tô olhando o pôr-do-sol aqui, meninas Não, mas recente, você quer fazer o que você vai ouvir, aí? Ai, desculpa Mas tá vendo aqui, Lívia É, Lívia, ele tá vendo o pôr-do-sol, imagina Ó, cinco tributos Peraí, tem um botão aqui O que é isso aqui? Ah, nossa, quase que eu quero, aí, velho Vocês botão fazer o quê? Tem dois baús aqui, ó Aperta Vou apertar mais Aí Aí Ó, eu peguei uma espada de ferro e uma carne Alguém quer uma carne? Eu quero, não, eu quero não Quer não? Eu tenho uma espada de pedra, alguém quer uma espada de pedra? Vocês estão com quantos corações? Eu tô com dois e meio Tô cheio Tá cheio, tô cheio Ninguém quer uma espada de pedra, não? Não, não Já tem já Me sigam Aqui, ó, resenha Aqui, ó, resenha Aqui, ó, aqui, ó Aqui vai ter um cara Where? Ah, achei Vai ter esse helicóptero aqui Ah, se agora eu fui ver que era um helicóptero Sim, na verdade não É uma nave, não é um helicóptero Mas é um helicóptero Ah, é que as helicóptero Corre no Black Ops, ó Bora lá Eu não vou correr mais, não Gira você Eu tô andando Será que é uma diva? Uma diva desfila Ai, ai, ai Ela não, mano Ó Você tá perdido Porque o segundo meu advogado tem um baú aqui Aqui perto Ah, é, achamos nosso lugar Então, eu ia falar agora, a gente já foi pra cozinha Já foi pra cozinha aqui Achamos nosso lugar Deixa eu dançar uma carena aqui agora Tá dançando Tá macarena Taregui, tá macarena Ai, a gente vai se ferratando Não, é, a gente não tá conseguindo achar Quando a gente encontrar os caras, o cara vai tá full iron Codrei, 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 me segue, me segue, me segue O cara? Sim Vai, 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 vai Vou ouvir o nome pra cá, ó Olha pra baixo, tá olhando pra baixo Nossa, são os dois Bora lá, bora lá Aonde, aonde? Vou pular na piscina aqui, ó Vou pular na piscina aqui de cima, ó Eu já pulei aqui Sim Nossa, eu já rachei minha perna no meio do negócio Ai, eu tô vendo, eles estão no esgoto, Marc Eles estão no esgoto Vai, 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 vamos pular agora e já dá um tibum neles Sim, bora, bora Ah, todos os baús vão ser, os baús, peraí, os baús foram cuidados, entra aqui, entra aqui nesse buraco Fica aqui Toma cuidado Nossa Nossa senhora, caralho Vai, vai, gente, vai pro meio, pega os itens novos, caraca Tô com medo de abrir barulho Ah, achei os dois Não, Resende, só no negócio que a gente subiu É o fim, é o fim Não Resende É o fim É pra você subir, não, não Morri Morri Meu Deus Resende, não era pra você ser cuidadoso, era pra você ser subido junto com a gente, porque os baús foram todos com refil Eu sei, eu tentei entrar naquele buraco, mas o buraco não gostou da minha aparência Meu Deus do céu, a gente vai vencer por você Demorou Vencer pelo meu umbigo Pelo seu umbigo Você fica com você de Iron, Mike Não Caraca, deixa eu ver como vai ser, é porque os caras estão em dupla Sim, então Eles estão em Iron Que? Eles estão fortes, eles estão com espada de pedra Sério, a gente não tem espada de ferro Mike, vai subir um, vai subir um Peraí, peraí Cadê aqui? Caraca velho Quero subir aonde? Não, eu achei que ele ia subir Ixi, me ferrei Tá ali embaixo, tá ali embaixo Bora, você vai pegar eles, não? Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Pula, pula na água, pula na água, pula na água Pula na água Eu fiquei justo no lugar onde eu ia levar dano Nossa, que azar Vai, 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 tô te vendo, Mike, tô te vendo Caraca, pula, eu caí bem no vidro, velho Que azar, tanta água Cuidado, galera Mata, mata, mata Mike, recura, Mike, não vai com tudo Não vai com tudo, moço Cuidado, ajuda, Mike Calma, eu tô tocando flecha Ai É, cara, que tá pegando fogo, Mike Ai, morre Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não Ai, pera aqui Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Sai correndo, sai correndo, Mike Sai correndo, Mike Sai correndo, Mike Sai correndo, Mike Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu 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 Calma, pega que você tem bloco Você tem bloco Por que bloco? Não é RHG Ah, mas faz uma torre Até a sua vida recuperar Pega o cara que tá do seu lado Pega o cara que tá do seu lado Rápido, vira agora e mata Vira e mata Ai, chorar Ai, meu Deus do céu Com o coração de vida Ai, meu Deus Morreu Nossa, eu morri Que raiva Caraca, a gente perdeu Caraca, velho Ai Nossa, a gente deu azar no final Se a gente tivesse com a gente A gente conseguiria Se eu não tivesse É que meu umbigo entalou No meio daquele E bom, galera A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado A gente não acabou não ganhando Mas foi bem engraçado Divertido A gente vai voltar As três é demais Vamos voltar As três é demais Vai voltar Vamos voltar Vamos voltar Então é isso, galera Caso tenham gostado do vídeo Clique em gostei Caso não tenham gostado Clique em não gostei Mas explique porque você não gostou Recomente esse vídeo Seus amigos E falou Falou Esquiva o canal do Resident Tá na descrição do vídeo Valeu Falou Falou Falou